Bom pessoal, está chegando aí a Páscoa, né? Nós precisamos saber melhor como que fica a agenda da Igreja Católica. A gente tem o sábado, aleluia, tem quinta-feira santa, tem o domingo, tem encenação de Cristo. Nós vamos falar agora com o padre Jaume Filho, que vai estar explicando melhor pra gente como é que vai ficar essas datas. Padre, os horários, explica melhor pra gente. A agenda e as datas, esses compromissos que a gente faz agora na Semana Santa, tudo serve pra nos ajudar a aproximar mais de Jesus e viver com Ele esse tempo que conclui a sua entrega, o seu amor. É de fato um sinal da misericórdia de Deus. Aqui eu já peço a você que está nos acompanhando a perceber a riqueza do amor de Deus que nos deu o Filho, como esse sinal da sua misericórdia. Então, desde a encarnação, quando Jesus nasce, a gente vê esse amor de Deus que vai chegando à sua plenitude agora, no tempo da Semana Santa, aonde nós caminhamos com Jesus e enxergamos ali na cruz do Cristo o ícone do amor, da misericórdia, da entrega, na entrega total, aonde Ele vence a morte e nos traz vida nova. Tá certo, padre. Vamos falar sobre as datas, né? A gente vê que começam aqui na quinta-feira santa, né? Com a benção dos santos olhos. Isso mesmo. Quinta-feira santa já inicia o trido pascal, né? Esses três dias que marcam essa caminhada de Jesus, uma caminhada marcada por agonia, por sofrimento, por perseguição, mas que conclui na vitória sobre a morte e conclui na Páscoa. A quinta-feira santa, essa primeira missa, às nove horas da manhã, na Catedral Divino Espírito Santo, é um convite a vivermos a unidade da nossa igreja, aonde nos unimos todos os padres com a presidência do Dom Nélio para celebrarmos a renovação das promessas sacerdotais e também celebrarmos ali a confecção dos olhos santos, né? Que depois serão usados para o batismo, para a unção dos enfermos, para o crisma e também para as ordenações. Os olhos santos serão usados durante todo o ano até a próxima Páscoa, né? Até a próxima Semana Santa. E aqui fica o convite para você participar conosco. Será uma alegria receber você lá para viver esse tempo de unidade. Na própria quinta-feira ainda tem à noite a missa conhecida como a missa do Lava Pés, a missa da Ceia do Senhor. Ali a gente testemunha, enxerga através da liturgia, a instituição da Eucaristia, né? Jesus, na primeira missa, que é a última ceia, já realiza de fato um sacramento e institui esse sacramento para nós, né? Lá a gente vê que Jesus, através do texto bíblico, a gente enxerga isso, né? Ele não pega o pão e o vinho e fala, ó, isso aqui parece, isso aqui representa, né? Mas fala claramente, isto é o meu corpo que será entregue. Ele antecipa o mistério da cruz, né? Porque o altar da salvação e da entrega é a cruz. E ele antecipa isso através desse sacramento, né? Aqui é o meu corpo. Então, quem comunga ali na última ceia, comunga verdadeiramente do corpo de Cristo, que é entregue, né? Fazendo referência a isso que está para chegar. E hoje, quando o padre celebra a missa, né? Quando os padres rezam a Santa Missa junto com os fiéis, acontece essa atualização do mistério da cruz. Jesus, na última ceia, antecipa e a gente atualiza para sempre fazer memória desse gesto profundo da entrega de Jesus na cruz. E ainda tem o lava-pés, né? Que é belíssimo por si mesmo, onde a gente vê Jesus que veio para mostrar o caminho da santidade e a santidade que é demonstrada nessa missa através da humildade do mestre, o rei dos reis, que se rebaixa, lava os pés dos discípulos e convida a fazer a mesma coisa. Essa missa, ela está vinculada a todas as outras, né? Porque aqui começa Jesus ser entregue, perseguido e preso, né? Mas tudo culmina depois na paixão, morte e ressurreição. Tá certo, padre. E tem também, né, pessoal, a sexta-feira da paixão, que a gente viu também que vai ter a madrugada, né, penitencial, e aí tem um cronograma também para a sexta-feira. É isso mesmo. E eu quero convidar você a participar conosco, também você que está nos acompanhando, venha fazer essa experiência de fé. Eu cheguei aqui o ano passado, né, mas eu já pude participar, e eu digo que foi maravilhoso. Venha fazer também essa experiência de caminhar com Jesus, de celebrar ali a Via Sacra, né, e subir para o nosso monumento, né, onde nós teremos lá no Cristo um momento forte de oração, onde com certeza você também pode fazer essa caminhada pedindo alguma graça, né, e você vai ser agraciado realmente porque o Senhor está ali de braços abertos realmente para nos acolher, né. E a programação da sexta-feira santa continua. Às 15 horas nós temos a celebração da paixão, onde a gente celebra pela liturgia a morte de Jesus, a sua entrega, né, onde ele morre na cruz. E depois nós temos às 18 horas, nossa encenação, a encenação da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que será lá no Jaque, sexta-feira, às 18h30, toda a comunidade de Jataí está convidada, né, vamos participar, especialmente para deixar bem claro que esse evento é um evento nosso, da nossa cidade, é um evento cultural, que tende a trazer para as nossas famílias essa riqueza do amor de Jesus, que ali é traduzido em algumas cenas e preparado pelos jovens da nossa cidade. Olha que beleza, né, os jovens que estão sempre mantendo esse evento, atualizando essa atividade. E olha, eu conheci algumas pessoas que já estão com o cabelo branquinho, que chegaram, Padre Eufio, eu fui o Cristo, na primeira encenação da paixão que teve, né, então faz parte da sua história, você que está nos ouvindo, está participando, está nos assistindo, né, e venha participar conosco. A encenação vai ser no Jaque, né, a partir das 6h30, correto, né, Padre? Isso mesmo, 6h30, lá no Jaque, a encenação da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Forçando que não paga nada, né, para estar assistindo a encenação. Isso mesmo, não tem custo, a única coisa que a gente pede é a sua participação, a sua presença. Tá certo, Padre, o senhor falou da quinta-feira santa, né, da sexta-feira da paixão, vamos falar do famoso sábado da Aleluia, o que é que vai ter? Olha, o sábado da Aleluia é um tempo de festa, já é alegria, né, muita gente pergunta, Padre, mas por que nós vamos festejar no sábado se Jesus ressuscitou no domingo, né? Não dá para saber a hora, né? A gente sabe que Jesus ressuscitou da noite do sábado para o domingo. A gente fica nessa expectativa, dentro do Cristo ressuscitado, e a igreja nos convida a viver algo diferente, né, porque não é uma missa comum, não é uma missa qualquer, é uma vigília, né, até mesmo lá no Missal Romano tem uma rubrica explicativa que vai dizer que essa missa, ela deve começar após o pôr do sol e terminar antes do amanhecer, ou seja, a gente tem a noite toda para viver esse momento de festa, né? Até faça uma inquietação, coloca aqui uma inquietação, né? Tem muita gente que vai celebrar um aniversário, celebrar uma festa, né, e começa ali às 18, às 19 horas, 20 horas, e vai terminar tarde, né? É tarde, né, Padre? Quase o sol nascendo, né? Então, é um momento de alegria, não é festa, você não vive isso lá na sua família, muitas vezes de ficar junto com aqueles que você ama, vivendo esse momento de festividade, nós também, quando a gente celebra a Páscoa, nós queremos viver essa grande alegria, através da Vigília Pascal, então não deve ser interpretado como uma missa, a gente chegar lá e falar assim, nossa, a missa está maior do que as outras todas, né? É uma vigília, e a intenção é conduzir os fiéis a fazer memória de toda a história da salvação, então quando você vai no Sábado Santo, você vai perceber que as leituras começam lá na criação, e vão seguindo nas alianças que são feitas no Antigo Testamento, nos conduzindo até o momento da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e até mesmo o que acontece depois, que são alguns relatos das primeiras comunidades, e a gente vai percebendo nisso, a riqueza da salvação e a unidade da Sagrada Escritura, que tem uma continuidade, onde a revelação do Cristo complementa tudo isso de uma forma muito rica. Então, quem for participar, eu convido você a fazer essa experiência, de vir para o Sábado Santo, com essa paciência, de quem vai fazer uma vigília. É um momento de festa, de muita alegria, uma liturgia muito bonita, e você, com certeza, se for preparado para isso, já vai com o coração aberto, não vai sofrer tanto, porque lá é uma grande alegria. E essa festa, ela está marcada em todas as nossas paróquias. Aqui a gente vai começar às 20 horas, e não tem uma hora para acabar, mas pode ficar tranquilo, que nós também não temos o desejo de nos estender até o raiar do dia. Tá certo, Padre. Agora vamos falar, finalmente, do domingo de Páscoa. Vamos explicar para o pessoal, a importância da Páscoa. Muitos aí acreditam que a troca de ovos de Páscoa, a troca de chocolate, a gente sabe que tem um porquê especial. E vamos falar um pouquinho do cronograma, dos horários. A gente viu que desde as 7h30 da manhã, até as 7h30 da noite, tem programação aí nas igrejas. É isso mesmo. No domingo de Páscoa, as missas são de horários cotidianos, então vai voltar os horários de praxe em todas as paróquias. Mas é interessante dizer que o domingo de Páscoa, ele já começa a ser celebrado no Sábado Santo. A gente faz já essa experiência da ressurreição. Então quem for na missa, na missa do Sábado Santo, já não tem uma obrigação de ir na missa de domingo. Mas é interessante destacar que a missa de domingo tem uma liturgia diferente da ressurreição do Senhor e já tem uma riqueza que complementa essa experiência do Sábado Santo. Então é uma continuidade, é o mesmo mistério. É a Páscoa do Senhor que já começa a ser celebrada no Sábado e ali no domingo tem uma missa que complementa, mas que não traz uma novidade a mais. Vai trazer uma complementariedade. Então vale a pena participar. Mas a missa do Sábado já é a missa da Páscoa. Então quem participar do Sábado Santo já pode ali interromper as suas promessas que às vezes fizeram de fazer alguma abstinência, alguma coisa, algum jejum, alguma penitência durante a quaresma. Sábado Santo já terminou a quaresma. Muita programação, né, Padre? Não vai ter como a pessoa falar Não, não fui, não teve tempo, não teve dia, né? Isso, muita programação. E eu gostaria de pedir a você que fizer essa experiência do todo. Essa totalidade traz algo novo. Se você ainda não fez a experiência do Trí do Pascal, faça esse ano. E depois você vem partilhar comigo para falar do quanto é bom. Quando eu participei dos três dias, a quinta, a sexta e o Sábado Santo, eu descobri uma coisa nova, essa totalidade, essa riqueza, né? Aonde a gente caminhando com Jesus e meditando esses momentos fortes que Jesus passou, a gente vai olhando também para a nossa vida e refletindo. Nossa, parece que eu vivo algo semelhante aqui, né? Parece que eu estou me sentindo abandonado, estou me sentindo perseguido, parece que é difícil carregar a cruz, parece que quando eu vejo a cruz se aproximando eu quero fugir, né? E aí a gente começa a olhar para Jesus, para a história de Jesus e perguntar o que ele fez, o que ele conseguiu e eu, às vezes, não estou conseguindo, né? E as respostas vêm na liturgia. O modo que ele venceu essas dificuldades, essas perseguições. E o que aparece é Jesus, na unidade com o Pai, venceu até a cruz. Venceu a morte. E trouxe para nós vida nova. Então eu peço a você que está nos assistindo, que creia e persevera na caminhada com Jesus, porque você também vai ter vida nova. Tá certo, Padre. Obrigada pela participação. E é isso aí, né, pessoal? Para os católicos, né, a igreja está recheada de atração. Começando aí na quinta-feira santa, né, com a benção dos olhos que o padre já falou, às nove da manhã e depois às oito da noite a missa ceia. Sexta-feira da paixão, né, é feriado aí para muitos, né, a partir das cinco da manhã, madrugada penitencial. Tem também às nove da manhã, três horas da tarde, a liturgia da paixão e morte de Cristo. Seis e meia da tarde, lá no Jaque, né, a tradicional encenação da paixão e da morte, né, da ressurreição de Cristo. E aí também no sábado, da aleluia e finalizando aí o domingo de Páscoa, né, com as tradicionais missas, né, voltando os horários, igual o padre falou. Então, está bem recheado, né, padre? Para finalizar, deixe uma mensagem de otimismo, né, uma mensagem de paz para todo mundo que está nos assistindo. Vale a pena caminhar com Jesus, porque Ele também caminha conosco. E vivendo bem esse tempo da Semana Santa, a gente experimenta a grata alegria de viver a paixão, a morte e a ressurreição. E a gente vai, e eu espero que você faça essa experiência, vai vivendo junto com Jesus, fazendo essa experiência de transformar sinais de morte em sinais de vida. Porque a cruz, aconteceu isso com a cruz, né, um sinal de dor, de morte, mas que Jesus assumiu, com a graça do Espírito Santo, também o amor do Pai, Ele transformou esse sinal em sinal de vida. Venceu a morte e deixou para você as portas abertas para fazer também essa experiência de vida nova.